Fala galera, beleza? Aqui quem fala aqui é o Belize com mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos de volta aqui no canal, de volta com mais um vídeo E hoje, sim, estamos finalmente aqui no canal do YouTube com o nosso campeonato de Shinobi Striker Então hoje eu vou mostrar pra vocês várias partidas que rolou no nosso campeonato de Shinobi Striker Então se você quer mais campeonatos como esse no futuro, pense em ajudar o canal, em dar o seu apoio pro canal Se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho pra receber todas as notificações E também, se você quiser ajudar ainda mais o canal a manter esse sonho vivo, a trazer mais torneios, mais dicas, mais builds e tudo mais Cogite se tornar um dragão, seja membro aí do canal, só clicar aí embaixo também no seja membro Baratinho, você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp dos dragões, somente para subs e membros Também ganha acesso antecipado aos nossos vídeos aqui do YouTube com um dia de antecedência Então se você quiser ajudar a manter o canal vivo, a manter esse projeto todo de torneios, de builds, dicas e tudo mais Cogite ser membro e se tornar um dragão você também Bom, então eu vou dividir os vídeos aqui do torneio em partes Espero que vocês se divirtam Vamos embora pras partidas É isso meus amigos, tamo junto Até mais Vamos lá Lembrando aí, quem quiser ajudar o canal dando subzinho, você pode dar um sub de graça por mês Com o Amazon Prime, certo? Só vincular junto com a sua conta da Twitch, meus brothers A fase de grupos amanhã será o mesmo horário do que começou hoje? Exatamente Amanhã rolará a fase de grupos a partir das 16 horas Ele tá online, mas não está na live Gabriel, se você puder avisar ele pra mim, fazendo o favor Pra ele já ficar ligeiro pra eu poder convidar ele Me ajuda, fazendo o favor Se você puder avisar ele vai me ajudar bastante Bom, temos aqui Kyoro Yuki Já agrei um bot, mas o outro bot do Rock Lee foi embora Deixa os bots comigo Pode bater Rapaziada tá tretando Ele veio um pássaro do Sai, só pra mim não poder ver a tela Eu não tô vendo quem que tá batendo em quem Tá rolando tudo ali Rolou Shinra Tensei, rolou um monte de coisa Yuki tá aqui Levou um golpe Porém temos Kyoro e Laocan do outro lado Laocan com a sua build de defesa Acertou um Kaiten no Kyoro Que voltou rapidinho Evento Ascendente da Folha Porém o ataque do Laocan de Foice Acertou junto com duas bombinhas Excelente golpe da rapaziada O Laocan tá levando um combo Praticamente dos dois Agora ele conseguiu sair do meio da treta Foi muito inteligente, cara Salve de Elego Caiu o primeiro Yuki Caiu pro nosso amigo Kyoro Que já tá batendo e também levou O Laocan Kyoro pegou dois kills aí Muitíssimo interessante, cara Muito interessante Parabéns aí Kyoro conseguiu levar uns dois kills Na boa ali Tranquilão, cara Parabéns Saiu o Akili tão brigando Bela vantagem pra ele Agora Yuki e Kyoro tão saindo no tapa de novo Enquanto A substituição do clone de argila Pegou E o Yuki levou o Kyoro também, cara Levou o Kyoro de novo De novo não, né Ele Ele devolveu o kill E o Laocan devolveu o kill No Yuki Cara, é muito engraçado como muda Quem tá vencendo a partilha, né O Laocan Reviveu Pegou o kill ali no No Yuki E conseguiu passar os dois, cara Excelente Excelente mesmo Bom Laocan acertou Uma rotação Com sua foice Mas o Yuki Chegou de Tidori Daquele jeito Kyoro jogou a Kunai Na TV No cameraman O sidebot morreu Temos Nossa, cara Que combo do Kyoro Que combo do Kyoro Pra cima do Yuki Que combo Quase bati no Kyoro Sem querer Yuki caiu Pro Laocan O side Tá no meio do rolê E tá atrapalhando tudo Já greio o side Aqui pra tentar tirar ele Sete suspiros celestiais Do Kyoro E o Laocan Segue firme Com a sua build de defesa O chão do Yuki Pra trazer ele pra perto Vamos ver ali O side chegou Pra encher o saco Dos outros De novo Que ele não quer deixar Ninguém em paz Rock Lee me deu um chute Na cara Enquanto a capacidade Continua na treta Ultimate Mas o Léo de areia Pegou os dois Linda Jogada do Laocan Que jogada do Laocan Pegou o kill no Kyoro Pegou com a investida Da cobra na sequência Em cima do Yuki Caraca Que jogada do Laocan A de defesa Além de ter muita resistência Mais vida Também tem Boas lutes Boas skills Sim, exatamente O Kaiten mantendo ele Em pé Devolvendo o dano Dos jutsus Da rapaziada E com isso O Laocan conseguiu Abrir uma excelente vantagem Cara Excelente vantagem Caraca Impressionante Sim, ele conseguiu Abrir uma vantagem Importantíssima Na busca Pela vaga Cara Ele tá lá Chegou na treta Excelente Cara Laocan tá jogando muito Devo dizer que eu fico feliz Porque é a classe de defesa Não devo dizer Mas eu digo Eu ainda tô esperando Os healers brotarem Mas até agora Tô quase batendo o Kyoro De novo, cara Tô tentando tirar o Sai Do meio do rolê ali Caraca Laocan correndo Ô Sai Sai daí Sai Toma aqui Seu vacilão Yuki dando um Haikyir ali Laocan segue Na sua fuga Investida da cobra Pra cima do Kyoro Chegou todo mundo A rapaziada Tá na briga Violenta Levaram o Laocan Levaram o Laocan Yuki e Kyoro Quem Quem matar o outro Daí Vai tá numa boa Uma boa Partida Pra caçar O Laocan Que continua Com uma excelente vantagem Kyoro conseguiu O kill no Yuki Aproximou bastante Tirou bastante A distância Da vantagem Que tinha O Laocan O Alquiri tá atrapalhando A rapaziada ali Correndo que nem um louco Levou um pássaro do Sai Graças a Deus Laocan acertou Mas foi a substituição Do Kyoro Ele consegue sair vivo Chuva de areia Pra deixar lento Interessante a escolha De chuva de areia O Yuki conseguiu roubar O kill em cima do Kyoro Puxou o Laocan Pra ele A escolha de chuva de areia É interessante Porque ele deixa o cara Lento E aí ele consegue Aproximar a distância Foi muito inteligente Ter usado Levei um picudão Do Rock Lee De novo Sim Os bots Os bots Tá se metendo E não tá nem aí Os bots Não querem nem saber O Laocan Tá fugindo Tacando bomba Uma deles Que ele sabe Que ele tem a vantagem O ultimate do Boruto Não acertou O Laocan Foi por muito pouco O Laocan tá apanhando Porém ele tá conseguindo Se manter vivo Aí é onde o Kaiten Faz a diferença E ele conseguiu Vencer a partida Parabéns aí pro Laocan Pro Yuki Pro Kyoro também Mas o Laocan Conseguiu Counterar o ataque Com a build de defesa Parabéns aí Foi muito boa Excelente partida Meus amigos Parabéns aí Pra todo mundo Que jogou Foi excelente Cara Excelente E o Matheus Nemless vai perder Vai vencer não Vai perder Vai cair o Nemless Bom Vamos esperar o Nemless Buscar os bots Cheguem perto de mim Aqui quem for Os participantes O Nemless vai atrás Dos bots Certo Vamos ali O Hiraishin tá aqui O Laocan tá aqui Podem ficar aí Os dois aí Da distância que vocês quiserem Vou contar até 3 mil Já vocês brigam Certo 1 2 3 Já Pode brigar É nóis Tamo junto Quero ver como é que vai ser Essa partida Partida muito interessante O Laocan vai ter que se virar agora Pra se dar bem contra um longa distância Porque um longa distância faz o que contra um defesa Fica a distância Exatamente Substituição aí Caton do Hiraishin pra cima do Laocan Porém ele ainda continua vivo Eles tão se analisando bastante né Tão se estudando os adversários ali Shuriken demoníaca Não é uma questão Tão física Mas Mais técnica né Exato Tidori Foi interrompido Pela bomba do Laocan Hiraishin tá passando No meio da treta toda Câmera aérea Pra vocês agora No caso meus amigos Caton Excelente Caton Do Hiraishin Pra cima Do Laocan Que devolveu Com investida da cobra Jogou outra bombinha Mas o Hiraishin Ryuga tá Bem ligeiro Nas substituições Tidori Pra cima Kaetem Kaetem Counterando o Tidori E ele conseguiu um combinho Pra cima do Hiraishin Laocan Com o kill 1x0 Laocan 1x0 Defesa Em cima de longa distância Certo meus amigos Cara esse Laocan Tá dando trabalho hein Tá Tá me orgulhando Pra eu que sou um jogador de defesa Eu tô ficando orgulhoso O Rottimaru Tá com uma coisa em mim aqui Tá daqui O Rottimaru Desgracento Caraca Que ódio hein O Rottimaru Lá vai o Hiraishin Pra cima do Laocan Vamos ver como é que vai desenrolar Agora o segundo round Pode continuar rapaziada Sem miséria Não tem tempo ruim não Vamos ver agora Laocan está parado Na parede Esperando o Hiraishin Será uma tática dele? Capô da shuriken demoníaca Tal que o Laocan Com a sua Manto da Katsuki Acertou Investida da cobra Excelente Mas errou Suas duas bombinhas O Hiraishin Conseguiu escapar Tentou o Tidori Não acertou Shuriken demoníaca Agora Lançou Petecou o Laocan Pra muito longe Temos aqui Outra shuriken demoníaca Não acertou dessa vez Laocan está tentando Encurtar a distância O Katon Ele conseguiu esquivar Hiraishin Vai mandar um Tidori Tomou o counter Do Kaiten de novo O Laocan Está sabendo Muito bem A hora de usar O Kaiten Com os comentários Gelego galego Gelego nego Sim cara Partida excelente O Hiraishin Vai conseguir fazer De longa distância Parece que longa distância Tendo que ficar Um pouquinho mais Curta distância Exato E o Hiraishin Ele não deu muita sorte Por ele estar usando O Tidori Ele deveria ter alterado Kill do Laocan Com a investida da cobra Kill Muito inteligente Do Laocan Vitória Laocan Ele é o vencedor Dessa partida 2x0 Para o Laocan O Tidori O Tidori Era tudo Que o Que o Hiraishin Não podia usar Nessa classe Contra o Laocan Ele deu muito azar Mas muito azar mesmo Parabéns aí Para os dois Excelente partida Parabéns ao Laocan Mantendo aí Os defesa No campeonato Fico contente sim Mas Também queria agradecer O Hiraishin Pela partida aí Por ter jogado Foi muito bom Obrigado demais Todos vocês De verdade Praia Grande Seja bem-vindo Valeu pelo follow Tamo junto Troca ideia com a gente No chat aí Um abraço pro Praia Grande Temos um Kisame E um Madara Pra terminar de ajudar O Shikagura Tá aqui Aqui Nemez Nemez Vai puxar eles Nossa Madara Mandou um Katon No Nemez Pra ele Se lascar Bom Eu vou dar distância Aqui Contar até 3 Quando eu falar Já Vocês podem brigar Ai Ai 1 O Katon Do Itachi E eles Continuam Sua briga De longa distância Turiquem Demoníaca Não acertou Lá vai Os pássaros Do Deidara Mais uma vez Junto Com o Katon Katon Não pegou Mas os pássaros Acertaram Controle das chamas Do Yu Foi excelente Mas levou Um Katon Do Sasuke E O Yu Foi o primeiro A cair Surpreendentemente O Shikagura Deve estar Com Build de dano Por segundo Bem Gatilhada Comentários De Gelego Galego Gelego É cara Build de dano Por segundo Também é muito boa Nesse tipo De Batalha Porque Você não espera Do nada Você morre E a Lugans Não tem como Se curar Exatamente Conforme você não percebe Você vai perdendo a vida Shikagura Conseguiu acertar O controle das chamas E o Katon Enquanto o Yu Acertou O seu Sua Shuriken E os pássaros Do Deidara Agora Shikagura morreu Então estamos Com 1x1 Meus amigos 1x1 Quem ganhar Quem matar O outro primeiro Agora vence O Yu O Yu Não O Shikagura Tem uma certa vantagem Porque Ele já deve ter arrancado Vida Da segunda vida Do Yu Vamos ver Quem que vai Estourar agora E quem Será que já tem Alguém de ultimate Não sabemos Se tem alguém De ultimate Então Vamos lá Controle das chamas Acertou O Yu Vai Derreter a vida Dele aos poucos Vamos nessa Vamos nessa Não estou vendo Onde está o Shikagura O Shikagura apareceu Agora com o seu Katon Não acertou Também Eu vou fazer Uma câmera aérea Aqui O Yu Está correndo Se mantendo A uma distância Segura Agora eles vão Se encontrar Lá vai eles Controle das chamas Para cima do Yu De novo Isso deve estar Machucando muito O personagem do Yu Caiu Yu O Shikagura venceu Com o seu controle Das chamas Parabéns aí Ao Shikagura Parabéns também Muito boa escolha O dano por segunda Exatamente Parabéns também Para o Yu Por uma excelente partida Foram direto e reto Para o rolê Sem miséria Parabéns aí Para o Shikagura Excelente escolha Se provando Para quem acha Que é só dano explosivo Meu querido Esse jogo Tem muito mais Coisas que você pode fazer Certo?